A história dessa criança, segundo conta a família que mora no Santa de Virges, bairro também da zona norte de Bauru, teria começado no último dia 7. No dia 7 a criança passou mal, foi trazida aqui para a UPA do Bela Vista e aí ela passou por exames, teve o material colhido e agora evidentemente o laudo do Instituto Adolfo Lutz é que vai apontar se ela tinha ou não contraído a dengue. A menina, 9 anos, Ana Júlia Alves Antônio, ela sofreria de bronquite asmática de acordo com as informações passadas pela família. A criança depois do dia 7, quando passou por exames, foi liberada e voltou para casa. Na noite de sábado, por volta de 11 horas, 11 horas da noite do último sábado, o estado de saúde da criança piorou e ela foi trazida novamente aqui para a UPA do Bela Vista. Ali naquele primeiro momento, ela recebeu todos os cuidados, segundo informa a própria Secretaria de Saúde, todos os cuidados prestados, ela passou então da noite de sábado até a noite de domingo, quando por volta de 23 horas de domingo, ou seja, 11 horas da noite do domingo, o estado de saúde dela ficou crítico. Um pouco antes, por volta de 6h30 da noite, já tendo como base esse estado mais crítico da criança, a vaga na unidade de terapia intensiva foi solicitada. A criança resistiu depois das 11 horas da noite e por volta de 1h35 da madrugada de segunda-feira, a criança não resistiu e morreu. O curioso nessa história é que a vaga solicitada, a vaga na unidade de terapia intensiva, só saiu 4h30 da manhã, ou seja, 2h55 depois da morte dessa criança. A família, evidentemente, muito abalada, não quis falar com a nossa equipe. A mãe, especialmente a mãe, muito abalada, porque viu a filha, nos momentos mais críticos aqui na UPA do Bela Vista, pedir socorro para a mãe. A menina dizia, sem conseguir ter sido entubada, foram pelo menos 3 tentativas de entubação, e sem conseguir, a criança pedia para a mãe, pelo amor de Deus, me ajude a respirar. O pai, impotente, acompanhou essa cena, sem poder fazer absolutamente nada, até que essa criança, repito, não resistiu a essas consequências graves e faleceu. Agora, a família estuda. O pai e a mãe não disseram que isso vai acontecer na prática, porém, eles estudam acionar todos os entes responsáveis na justiça. Aproximadamente 19 horas depois da morte dessa criança, a prefeita Suelen Rosin divulgou um vídeo nas redes sociais. Nesse vídeo, a prefeita diz que fez uma reunião com vários representantes dos hospitais estaduais sediados aqui em Bauru, e que juntos eles vão estabelecer um protocolo de atendimento. Mas não se falou em nenhum momento da criação de novas vagas de UTI, cuja responsabilidade é do Estado, e o pior, nenhuma palavra de solidariedade à família dessa criança. Eu terminei agora há pouco uma reunião extremamente produtiva, junto aos hospitais do Estado, que estão em Bauru, Hospital Estadual, Hospital de Base, Lauro de Souza Lima, Manuel de Abreu, Hospital das Clínicas, os seus representantes, DRS6. Nós vamos formar um grupo de trabalho para elaborar juntos um protocolo unificado, para que a gente consiga atender melhor a nossa população, desde a hora em que você chega em uma unidade de pronto atendimento, ali na urgência e emergência, até eventualmente uma vaga de alta complexidade. Nós temos um grande desafio com relação à maior agilidade nas internações, então justamente por isso que a gente está unificando esse trabalho para que os resultados apareçam, e a gente consiga atender cada vez melhor a nossa população. Nós vamos atualizando vocês de todas essas ações, além do que a gente já vem implementando na saúde, que são as nossas unidades básicas estendidas, horário até mais tarde, horário noturno, para a gente potencializar a saúde básica e ao mesmo tempo, junto ao Estado, trabalharmos mais agilidade nas internações.